O que é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? E ficar junto assim da sua boca e não poder te beijar Mas se um dia você me chama pra conversar debaixo de um alto E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser um oi Eu só vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser um oi Eu só vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Sempre ser teu seu amigo e não sei nada Prefiro ser de nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? E ficar junto assim da sua boca e não poder te beijar Mas se um dia você me chama pra conversar debaixo de um alto E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser um oi Eu só vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser um oi Eu só vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser um oi Eu só vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E o telefone do sucesso é 8804-893 E bora, a pegada mais segura na baia Ferré Russo Esta noite eu vou sair Porque eu quero é me divertir Esta noite eu vou voar Com as gatinhas na porta de um bar E desce, e desce, e desce, e desce gatinha E vai descendo com a bundinha empinadinha Sobe, sobe, sobe gatinha E já mostrou que você é essa farinha Eu disse desce, e desce, e desce gatinha E vai descendo com a bundinha empinadinha Sobe, sobe, sobe gatinha E já mostrou que você é essa farinha Esta noite eu vou sair Porque eu quero é me divertir Esta noite eu vou voar Com as gatinhas na porta de um bar Esta noite eu vou sair Porque eu quero é me divertir Esta noite eu vou voar Com as gostosas na porta de um bar E desce, e desce, e desce gatinha E vai descendo com a bundinha empinadinha Sobe, sobe, sobe gatinha E já mostrou que você é essa farinha Eu disse desce, e desce, e desce gatinha E vai descendo com a bundinha empinadinha Sobe, sobe, sobe gatinha E já mostrou que você é essa farinha Eu disse desce, e desce, e desce gatinha E vai descendo com a bundinha empiladinha Sobe, 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 gatinha E já provou que você é dançadinha Eu disse desce, 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 desce gatinha E vai descendo com a bundinha empiladinha Sobe, 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 gatinha E já provou que você é dançadinha É maluquinha, é maluquinha, é maluquinha, é maluquinha Ela não pode ouvir o som da pisadinha É maluquinha, é maluquinha, é maluquinha, é maluquinha Ela não pode ouvir o som da pisadinha E essa é a nossa, vai tocar nos palestrões Chama, chama, chama ela do salão, vem quebrar Pode noite, pode dia, ela não pode ouvir o som da pesadinha Pode noite, pode dia, ela não pode ouvir o som da pesadinha É maluquinha, é maluquinha, é maluquinha, é maluquinha, é maluquinha Ela não pode ouvir o som da pesadinha Bola de noite, pode dia, ela não pode ouvir o som da pesadinha Bola de noite, pode dia, ela não pode ouvir o som da pesadinha Bola de noite, pode dia, ela não pode ouvir o som da pesadinha Bola da forte abraço, meu amigo, o Carlos FZ, esse é moral Alô, velho da Rocha Produções, é isso aí, macho velho, vamos tocar E essa é a nossa, vai tocar nos palestrões Chama, chama, chama É maluquinha, é maluquinha, é maluquinha, é maluquinha, é maluquinha, ela não pode ouvir O som da pesadinha É maluquinha, é maluquinha, é maluquinha, é maluquinha, ela não pode ouvir O som da pesadinha É maluquinha, é maluquinha, é maluquinha, é maluquinha Ela não pode ouvir o som da pisadinha A perna tá na segura O telefone nem tocou E você me acusou O telefone nem tocou E você me acusou Falando que me amava e que me esperava E eu só dei mancada Falando que me amava e que me esperava E eu só dei mancada Como é que eu posso? Você te dar um cano Se é você que eu quero É você que eu amo Como é que eu posso? Você te dar um cano Se é você que eu quero É você que eu amo Como é que eu posso, tente dar um cano Se é você que eu quero e é você que eu amo Como é que eu posso, tente dar um cano Se é você que eu quero e é você que eu amo O telefone nem tocou, e você me acusou Falando que me amava e que me esperava, e eu só dei mancada Falando que me amava e que me esperava, e eu só dei mancada Como é que eu posso? Você te dar um canto, é você que eu quero, é você que eu amo Como é que eu posso? Você te dar um canto, é você que eu quero, é você que eu amo A distância faz aumentar meu querido, a cada dia mais eu penso em você Moro em São Paulo, mas vim pra te ver, ai, 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 ai Fui embora pra São Paulo, por que está? Uma vida a melhor coisa é por te buscar Eu pensei que foi que me acostumar, mas não deu pra segurar A saudade bateu, o meu peito doeu, você me escreveu e aqui tô eu Ai, 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 ai Com você eu sou feliz em qualquer lugar São Paulo pode esperar Ai, 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 ao menos quero tentar Ai, ai, São Paulo pode esperar Ai, 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 ao menos quero tentar Ai, ai, São Paulo pode esperar A distância faz aumentar meu querido A cada dia mais eu penso em você Moro em São Paulo, mas vim pra te ver Ai, 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 ao menos quero tentar Fui embora pra São Paulo conquistar Uma vida melhor pra depois te buscar Eu pensei que fosse me acostumar Mas não deu pra segurar A saudade bateu O meu peito doeu Você me exerceu e aqui estou eu A saudade bateu O meu peito doeu Você me exerceu e aqui estou eu Ai, 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 eu não vou pra São Paulo Sem você Sem você Chega de tanto sofrer Chega de tanto sofrer Eu consegui ficar todo dia te amar Não vou deixar passar ao menos quero tentar Com você eu sou feliz em qualquer lugar São Paulo pode esperar Ai, 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 ao menos quero tentar Ai, 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 São Paulo pode esperar Ai, 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 ao menos quero tentar Ai, 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 São Paulo pode esperar Falou, Clebinho, esse é meu patrão E essa é nossa Quando ela chega na balada A galera se agita E ela vem quebrando E ela vem quebrando Em cima da latinha Quebra, quebra, vai Em cima da latinha E vai quebrando Ao som da pisadinha Quebra, quebra, vai Em cima da latinha e vai quebrando o som da pisadinha Quebra, quebra, vai Em cima da latinha e vai quebrando o som da pisadinha Quebra, quebra, vai Em cima da latinha e vai quebrando o som da pisadinha Chama aí, chama E essa é nossa Eita Vem embora Quando ela chega na balada a galera se agita E ela vem quebrando em cima da latinha Quando ela chega na balada a galera se agita E ela vem quebrando em cima da latinha Quebra, quebra, vai Em cima da latinha e vai quebrando o som da pisadinha Quebra, quebra, vai Em cima da latinha e vai quebrando o som da pisadinha Quebra, quebra, vai em cima da latinha E vem quebrando o som da pisadinha Quebra, quebra, vai em cima da latinha E vem quebrando o som da pisadinha Alô, Clebinho, esse é o meu patrão E essa é a nossa É a pegada mais segura Ferra Russo Hoje nesse bar todo mundo vai viver Ferra Russo da pisada até cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai viver Ferra Russo da pisada até cantando pra você E eu tô cheio do barão, pode beber Até cair no chão, pode beber E eu tô cheio do barão, pode beber Até cair no chão Eu tô com muita grana pra gastar Se é mulherada quiser pode chegar O dinheiro é meu, eu faço como eu quiser Eu vou sair daqui sem arrumar uma mulher Eu tô de olho naquela gostosona Que tá dançando e piscando pra mim Se ela me quiser, eu sou o macho dela E ela é muito boa, é acertar ela pra mim Hoje nesse bar todo mundo vai viver Ferra Russo da pisada até cantando pra você Ferra Russo da pisada até cantando pra você É a pegada mais segura na Bahia Hoje nesse bar todo mundo vai viver Ferra Russo da pisada até cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai viver Ferra Russo da pisada até cantando pra você E eu tô cheio do barão, pode beber Até cair no chão, pode beber E eu tô cheio do barão, pode beber Até cair no chão E eu tô cheio do barão, pode beber Até cair no chão, pode beber E eu tô cheio do barão, pode beber Até cair no chão Eu tô com muita grana pra gastar Se é mulherada quiser pode chegar O dinheiro é meu, eu faço como eu quiser E vou sair daqui sem arrumar uma mulher Eu tô de olho naquela gostosona Que tá dançando e ficando pra mim Se ela me quiser, eu sou o macho dela E ela é muito boa, é acertar ela pra mim Hoje nesse bar todo mundo vai viver É russo da pisada até cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai viver É russo da pisada até cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai viver É russo da pisada até cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai viver É russo da pisada até cantando pra você E não é tweet nem corneta Véia, é um grave do meu sou que é porreta E não é tweet nem corneta Véia, é um grave do meu sou que é porreta Véia, é um grave do meu sou que é porreta E não é tweet nem corneta, véia, é um grave do meu sou que é porreta E não é tweet nem corneta, véia, é um grave do meu sou que é porreta E não é tweet nem corneta, véia, é um grave do meu sou que é porreta E não é tweet nem corneta, véia, é um grave do meu sou que é porreta E não é tweet nem corneta, véia, é um grave do meu sou que é porreta E não é tweet nem corneta, véia, é um grave do meu sou que é porreta E não é tweet nem corneta, véia, é um grave do meu sou que é porreta E não é tweet nem corneta, véia, é um grave do meu sou que é porreta E não é tweet nem corneta, véia, é um grave do meu sou que é porreta E não é tweet nem corneta, véia, é um grave do meu sou que é porreta Essa mulher não tem vergonha na cara, todo dia que me vê, tome, 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 gaia E tome, 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 gaia Essa mulher não tem vergonha na cara, e tome, 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 gaia Essa mulher não tem vergonha na cara, todo dia eu saio cedo Eu vou pro trabalho e a danada na gandaia Só vive me zoando e passa a noite toda no meio da zoeira E só bota no gaia, ainda fala que minha mãe E tome, 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 gaia Essa mulher não tem vergonha na cara, e tome, 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 gaia Essa mulher não tem vergonha na cara, e tome, 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 gaia Essa mulher não tem vergonha na cara, e tome, 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 gaia Essa mulher não tem vergonha na cara Essa mulher não tem vergonha na cara Todo dia que me vê, tome, 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 gaia Essa mulher não tem vergonha na cara Todo dia que me vê, tome, 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 gaia E tome, 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 gaia Essa mulher não tem vergonha na cara E tome, 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 gaia Essa mulher não tem vergonha na cara Todo dia eu saio cedo, eu vou pro trabalho e a danada na gandaia Só vive me zoando e passa no churro toda No meio da zoeira e só bota no gai Ainda fala que minha me tome, 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 gai Essa mulher não tem vergonha na cara E tome, 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 gai Essa mulher não tem vergonha na cara Eu disse tome, 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 gai Essa mulher não tem vergonha na cara E tome, 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 gai Essa mulher não tem vergonha na cara A pegada é mais segura na Bahia Vem embora Parei um tempo por essa mulher Peguei carona com a solidão Eu já tentei mas ela não me quer Desembarquei no mundo da ilusão Por causa dela eu vivo na lua No olho da rua, no cantinho do céu Bebendo tanto para esquecer dela E ver sem ela a vida é cruel E agora eu vou beber, beber até cair Se a mulher dos meus sonhos não gostar pra mim Acordo não tem ela e que solidão Gosto bebe de novo por essa paixão E agora eu vou beber, beber até cair Se a mulher dos meus sonhos não gostar pra mim Acordo não tem ela e que solidão Gosto bebe de novo por essa paixão E a pegada é mais segura na Bahia Boa! Parei um tempo por essa mulher Peguei carona com a solidão Eu já tentei mas ela não me quer Desembarquei no mundo da ilusão Por causa dela eu vivo na lua No olho da rua, no cantinho do céu Bebendo tanto para esquecer dela E ver sem ela a vida é cruel Bebendo tanto para esquecer dela E ver sem ela a vida é cruel E agora eu vou beber, beber até cair Se a mulher dos meus sonhos não gostar pra mim Acordo não tem ela e que solidão Gosto bebe de novo por essa paixão E agora eu vou beber, beber até cair Se a mulher dos meus sonhos não gostar pra mim Acordo não tem ela e que solidão Gosto bebe de novo por essa paixão E o telefone de sucesso é 8804-893 Simbora lá que o resto É uma pegada mais chonada na Bahia É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma sua mala, tô caindo embora Você não percebeu, mas me esfriou Saiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô vindo A mala é falsa, amor Engora o choro, embora eu não vou Agora vê se a prenda dá valor Mas dá-me a sede de fazer amor, amor A mala é falsa, amor Engora o choro, embora eu não vou Agora vê se a prenda dá valor Mas dá-me a sede de fazer amor, amor A mala é falsa, amor Ei, tchau! É pra tocar nos corações e apaixonar É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma sua mala, tô caindo embora Você não percebeu, mas me esfriou Saiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô vindo A mala é falsa, amor Engora o choro, embora eu não vou Agora vê se a prenda dá valor Mas dá-me a sede de fazer amor, amor A mala é falsa, amor Engora o choro, embora eu não vou Agora vê se a prenda dá valor Mas dá-me a sede de fazer amor, amor A mala é falsa, amor Finora o choro, embora eu não vou Agora vê se a prenda dá valor Mas dá-me a sede de fazer amor, amor A mala é falsa, amor Engora o choro, embora eu não vou Agora vê se a prenda dá valor Mas dá-me a sede de fazer amor, amor Eita, é pra tocar nos coleções da paixão na Zé Russo O meu pão tá reta, a fruta tem sua pó A mesa de jantar agora é só um pó Pra que um quarto de casar, se tô morando só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem ti E só, a vida é tão sem graça, só Parece que nada se encaixa, só E aí, o que só? Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais uma mil vidas Se você se unir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta na cem noventa e três Eu vou te amar por mais uma mil vidas Se você se unir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta na cem noventa e três E aí, o que só? A vida é tão sem graça, só Parece que nada se encaixa, só E aí, o que só? Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais uma mil vidas Se você se unir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta na cem noventa e três Eu vou te amar por mais uma mil vidas Se você se unir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta na cem noventa e três Eu vou te amar por mais uma mil vidas Se você se unir eu te acho de novo Você fala que tá numa boa Que existe outra pessoa Que o príncipe encantado apareceu Não adianta enganar paixão Seguir o seu coração Ainda não me esqueceu Na hora em que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Seu carinho pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o seu corpo me quer sentir É, você jamais vai encontrar, eu sei Alguém pra te amar como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro pode até sentir prazer É, o outro pode até sentir prazer É, o outro pode até sentir prazer Na hora você vai se convencer Que tudo que sei não é amor Você fala que tá numa boa Que existe outra pessoa Que existe outra pessoa Que o príncipe encantado apareceu Não adianta enganar paixão Seguir o seu coração Ainda não adianta enganar paixão Ainda não me esqueceu Não adianta enganar paixão É, o outro pode até sentir prazer É, o outro pode até sentir prazer É, o outro pode até sentir prazer Que tudo que sei Que tudo que sei não é amor Que tudo que sei não é amor É, você jamais vai encontrar, eu sei Alguém pra te amar como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro pode até sentir prazer Na hora você vai se convencer Que tudo que sei não é amor Ei, paixão! Esse pro meu sapiço é verdadeiro Que roda o Brasil inteiro Será um fim Acorde cedo é madrugada E coloco o pé na estrada Vou por essa imensidão Com meu caminhão amigo Vou correr alguns perigos Peço a Deus a proteção Estrada vai, estrada vem Nunca vou passar de cem Pois correr não leva a nada Quero voltar inteirinho Pra rever os meus amigos E abraçar a minha amada Quero voltar inteirinho Pra rever os meus amigos E abraçar a minha amada Sou mais um caminhoneiro Que roda o Brasil inteiro Minha vida é viajar Colaboro com o progresso E ganho o pão de cada dia Pra minha família sustentar Sou mais um caminhoneiro Que roda o Brasil inteiro Minha vida é viajar Colaboro com o progresso E ganho o pão de cada dia Pra minha família sustentar Pode ser de madrugada E coloco o pé na estrada Vou por essa imensidão Com meu caminhão amigo Vou correr alguns perigos Peço a Deus a proteção Estrada vai, estrada vem Nunca vou passar de cem Pois correr não leva a nada Quero voltar inteirinho Pra rever os meus amigos E abraçar a minha amada Quero voltar inteirinho Pra rever os meus amigos E abraçar a minha amada Sou mais um caminhoneiro Que roda o Brasil inteiro Minha vida é viajar Colaboro com o progresso E ganho o pão de cada dia Pra minha família sustentar Sou mais um caminhoneiro Que roda o Brasil inteiro Minha vida é viajar Colaboro com o progresso E ganho o pão de cada dia Pra minha família sustentar Colaboro com o progresso E ganho o pão de cada dia Pra minha família sustentar